Agora, se fosse me pedir um time, uma seleção que eu joguei junto, dos melhores que eu joguei junto... Bora, bora. Roman, goleiro, Weidenfeller. Lateral esquerdo, Dedê. Com certeza absolutíssima. Uaf, nunca vi igual. Zagueiro. Eu não vou me colocar, tá? Matz, Rúmels. E, porra, Chicão. Calaramba. Matz, Rúmels e Chicão. Moral e Chicão. Não, tem moral, ele é brabo. Não, mas ele é brabo, mano. Não é brincadeira. Lateral direito. Pischek. Mossa, machine, máquina, uma bomba. Aí, volante. Aí, começa a complicar o caldo. Gundogan. Gundogan e Bender. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui, nos que eu joguei, se tem alguém que pode passar, libera. Gundogan é um fato. Bender, porque ele era fudido. Meia. Meia. Mário. Mário Gotze. Nossa, na época. Mário Gotze. Passado mesmo, o Gotze, velho, assim. Nossa senhora. Depois, ele teve os probleminhas dele lá e tal, mas Mário Gotze. Marco Reus. Atacante colocou... Não, não teve atacante pra cacete, mano. Imagina nessa seleção. Vou colocar... Eu joguei com o Tuta, mano. Jogou com o Tuta? Joguei com o Tuta, não quero esse. Lewandowski eu vou botar e... Mano, eu vou colocar o Cagava, mano. O Cagavinho. O Cagavinho. O Cagava com três. O Cagava com três no meio e um atacante. Lewandowski e o Cagava. Porque o Cagava era alienígena também, mano. Eu vou ir nas costas. É isso. Esse é o meu time. A gente vai montar esse time aí, não quero... Vamos fazer um quadro. E o Van Persie? E o Van Persie? Não, mas é aí que eu joguei, né? Que eu joguei. O Van Persie... Ah, você pensa que você jogou. Entendi. É, o Van Persie seria a seleção da vida que ele achou. Aff, mano. Você que assistiu esse corte agora, se você gostou, curte lá. Ajuda a gente. E se você tá gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar nas redes sociais. Ativa o seu sininho lá pra você ficar ligado dos nossos próximos vídeos e cortes. É nóis. Tchau, 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 tchau.